Olá, meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelerac Sport. Bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Mas se você está chegando aqui agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior que já tem, pessoal, mais de 7 mil seguidores. Aqui você encontra mais de 600 vídeos distribuídos em 11 playlists, assuntos variados, marketing, logística, câmbio. Aproveite aqui o nosso conteúdo, tá? Nós queremos colaborar com você, seja para quem quer exportar ou importar, tá bom? O assunto de hoje, pessoal, é logística internacional. Nós vamos falar sobre quatro grandes desafios que você enfrenta na logística marítima, sobretudo que afeta os importadores. E se você ainda não conhece o nosso website, visita acelerexport.com, contrate os nossos cursos, participe de nossas mentorias, tá bom? Fica no vídeo. Até o final. Então, pessoal, vamos começar o conteúdo de hoje sem perder tempo. Vamos direto ao assunto, tá certo? Quatro grandes desafios que você enfrenta, tá? Então, já vamos para o primeiro. O primeiro grande desafio para quem faz operações, sobretudo de importação, mas isso acontece também, a alteração de rota marítima até o destino, quando você exporta. O problema é que quando você está importando é muito mais grave. Por quê? Porque quando tem alteração na rota marítima, imagine que você estava esperando, tá? Uma rota prevista de 30 dias entre Hong Kong e o Porto de Santos. Se existe, tá? Um desvio de rota e, de repente, agora o navio tem que passar, por exemplo, no Egito ou, por exemplo, aqui mesmo dentro do Brasil, a mercadoria ou navio deveria vir diretamente de Hong Kong para Santos, mas agora ele passa, por exemplo, primeiro no Rio Grande do Sul. Isso pode acontecer. E essa alteração de rota afeta o quê? O lead time, tá? E aí, com a série de novas rotas, aquele tempo de 30 dias que a sua mercadoria, às vezes um produto perecível ou mesmo um componente eletrônico que vai entrar na sua linha de produção, não vai chegar. E isso vai causar um problema sério na sua cadeia logística, certo? Na sua cadeia de suprimentos e você vai, eventualmente, parar a sua produção. Esse é o primeiro grande problema que acontece e que muitos de vocês que acompanham esse canal já passaram por isso. O segundo problema, pessoal, é o transbordo de cargas, que também acontece. Basicamente é o seguinte, você tem um navio grande que precisa transportar containers, carga para outros navios menores para chegar até o destino. Isso, às vezes, não é previsto. E a mercadoria, o seu container, sai sendo transbordado de um navio para outro, afetando também a entrega do seu container. Isso também acontece e é um grande transtorno para quem faz, por exemplo, importações. Terceiro, pessoal, é a mudança no porto de descarga, tá? E o que vem ser a isso? Imagine aquele mesmo exemplo usando o porto de Hong Kong. Você está trazendo uma mercadoria de Hong Kong e ele tem que chegar aqui no porto de Santos. E isso foi cancelado. Agora a mercadoria vai descarregar no porto de Swap, aqui em Pernambuco. Talvez quem não passou por esse tipo de problema disse, não, mas isso não pode. Mas, pessoal, isso acontece, tá certo? Isso realmente acontece. E aí o que você precisa fazer? Tem que trazer a mercadoria de alguma forma lá de Swap, às vezes via terrestre, para Santos. Isso também é um problema que impacta terrivelmente a cadeia de suprimentos, tá certo? Mas que também é uma realidade. E o quarto grande problema é o overbooking. O que vem a ser o overbooking? Na data que você tem para carregar, porque sempre que você programa um embarque, existe o número do booking, tá? O booking, que é o espaço do seu container no navio. Mas em função de cargas prioritárias, de uma série de razões que os armadores, as grandes companhias marítimas mundiais, tem em função de outras cargas que são mais prioritárias, e durante a Covid isso aconteceu muito, deu o overbooking, você perde a data e o seu container, a sua carga não é carregada. Talvez você esteja perplexo, dizendo, pô, mas isso é o fim da picada, isso acontece, acontece, tá certo? E aí, talvez você diz assim, pô, mas o que fazer para enfrentar esses problemas? Primeiro, quem fica conhecendo que isso pode acontecer, diz assim, é melhor desistir do comércio exterior. Mas isso, pessoal, é uma solução inviável. Por quê? Porque tem determinado produto que só é feito, por exemplo, em Taiwan. Eu vou dar o exemplo dos semicondutores. Até o próprio Estados Unidos, agora, durante a pandemia, foi afetado. Muitas linhas de produção de carros e outros tipos de equipamentos eletrônicos ficaram paradas pela falta de semicondutores de Taiwan. Então, existe hoje uma complexidade na economia que você não consegue dizer eu não posso mais trabalhar com importação nem com comércio exterior, eu não posso mais abrir mão de trabalhar com a China. O que você pode, sim, é minimizar, reduzir, diversificar, isso, sem dúvida, deve ser feito o tempo todo. Mas não trabalhar com importação e no comércio exterior, de uma certa forma, isso é uma ilusão. Então, você precisa trabalhar, porque praticamente ninguém é autossuficiente. Tá certo? Agora, como você deve fazer, tá certo, para enfrentar esses problemas que eu mencionei? Primeiro, pessoal, avalie o problema de forma realista e quantifique os impactos na cadeia logística. Então, pega o último problema que eu falei, descarregar a sua mercadoria lá em Swap e você precisa trazê-la para Santos, tá certo? Esse é o primeiro fato. Então, avalie e veja quanto isso vai custar em dinheiro e em dias. Para quê? Para que você possa negociar isso com o seu agente de cargas, tá certo? Essa é a primeira coisa. Segundo ponto, tá? Em equipe, busque soluções para minimizar os prejuízos para seus clientes, que afinal de contas, o que interessa é isso. Então, seja proativo e busque uma forma de, primeiro, comunicar, informar, para atenuar o problema, porque no fim vai afetar os seus clientes. E, na época atual, com as crises, nós não podemos perder cliente. Então, a primeira coisa é buscar soluções para reduzir esses impactos, tá certo? Terceira coisa, tá? Conte com o suporte de um agente de cargas eficiente e parceiro da sua empresa. E é aí onde pega. Por quê? Existem empresas e empresas. Mas se você tiver um agente de cargas comprometido com a sua empresa, tá? Para buscar soluções e, inclusive, atenuar esses problemas, porque eles enfrentam as limitações que os próprios armadores, né? As grandes companhias marítimas impõem por N contingências, N situações, tá certo? Ninguém busca criar essas situações. Abel Prazer, não é assim. São problemas que acontecem. Às vezes tem tempestades marítimas, enfim. Tem muitas contingências, mas um parceiro, um agente de cargas parceiro vai buscar soluções junto com você, tá? E, por último, pessoal, a quarta dica que eu sugiro para vocês é o seguinte. Continue sua operação, mas de que maneira? Buscando formas de diversificar os modais. Ou seja, também procure buscar soluções, por exemplo, no modal aéreo, que é importante. Eventualmente, se você estiver aqui na região do Mercosul, também pode ter contato com o modal terrestre, rodoviário, tá certo? E fortaleça suas parcerias com os agentes de cargas, tá certo? Essas quatro dicas, pessoal, podem realmente ajudar você a enfrentar e minimizar essas situações que acontecem e que você precisa resolver. Você gostou desse vídeo? Então, aproveita agora e já dá teu like, deixa teus comentários, tá? E continue aproveitando os nossos conteúdos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho